Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com mais um vídeo de Battlefield 4 e um detalhe que talvez eu não tenha falado no vídeo anterior porque eu tô gravando no mesmo dia, esse modo, Mestre em Armas, no caso Gun Master, foi adicionado junto com o patch que foi aí, né, que adicionou a N94, a Groza 1, a Groza 6, que eu não lembro o nome dela, sempre não lembro o nome dela. O patch, o Spring Patch. Eu já tô metendo a bala aqui em mim já, achando que... Aqui tem uma emoção extrema aqui, a tela de load. A tela de load, ok, desculpa aí se eu não tenho um SSD, eu também não tenho. Matei um já. Dede é maconheiro. Primeiro e último. Primeiro e último aqui, né? Bom galera, a gente... Aqui eu acho que... Não vou comentar tão na... Freneticamente, assim, porque... Junto ruim com um... Não sabe gravar, aí você sabe, né? Como é que... Entrei. A91 de início, é isso? Isso, é a A91 de início. Os caras estão campeando na base deles? Eles estão tomando BC já. Mas tem isso aqui? Pode isso, Arnaldo? Ah, a gente faz. Caramba, tem um ralfado atrás da caixinha lá, eu queria tanto levar ele, mas acho que eu vou acabar morrendo. Já saí da A91. Olha a máquina, hein? Já avistei alguém lá no fundo, ó. A gente tá spawnando de lá, ó. Aê, ele rouba aqui, mano. Eita, saí, velho. Saí da arma. Não. Eita, caralho. Cadê? Onde que o cara tá? Boa, garoto. Tá no meio, tá no meio, tá na Braum, na Braum. Onde você tem a Braum? Ele tá campeonão lá. Eu vou tentar vir aqui no meio. Tá escadinho agora. Eu tô nem me sentindo. Eu não sei, mas eu acho que eu acabei sendo o primeiro. Nossa, moleque. Não senta o dedo com essa arma aqui, não. Senta, não. Fudeu. Ah, também. Morreu. Dedé maconheiro outra vez morreu pra mim. Não, não, não. O cara não faz isso, por favor. Morreu, velho. O cara conseguiu morrer pra mim. Rapaz do céu, eu tô com 12 de vida. Cara, é muito ruim. Tô com 12 de vida. Não faz isso. Eu tô achando que eu tô indo em direção ao respawn dos caras, mas eu acho que eu já tô com a EK. Não, essa daqui é a N94. Vou tomar kill só pra mim, cara. Essa daqui também se a gente mata na faca, o cara volta a arma. Aham. Puta! Não, não morri na faca não, né? Ah, a N91. Tinha gente querendo me pegar na faca. Sorte, cara. Nossa, ele já até apertou ali. Nossa, tava 4 barra 0. É raro essas coisas acontecerem. Já tô nadigo. Uh! Agora vai nadigo até o final do jogo. Eu não passo tempo. É bem nessa. Aqui não dá pra quebrar, né, no Go Master? Quebrar essas coisinhas aqui em cima de vida. Não. Puta que pariu. Ah, se eu tiver de revólver, dá. Nossa. Caramba, agora começa o downgrade, galera. Agora começa. Downgrade? Deathstrike, aliás. Nossa senhora. Downgrade? Downgrade. Onde eu tirei isso, velho? Opa, um foi. Quase que eu roubei tua kill, hein? Esse Dedé maconha não é tão ruim que ele morreu pra mim de Jiggle, cara. Cadê o cara lá atrás, ó? O cara tá em cima, velho. Ah, em cima, do lado, velho. Matei, velho. Que que é isso, mano? Matei o Pudoski. Bom, pelo menos... Cara, agora eu tô com a Jiggle. Quais são as chances de eu matar com a Jiggle? Zero, Jiggle, zero, 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 zero. Quais são as chances de eu matar com a Jiggle? Matei! Matei! Uh, moleque! Só diga um negócio, cagou, hein? Não sei. Ai, mãe. Ai. Ei, acabou a munição. Pera aí. Ah, a gente marca o vermelho e não matou. Tá certo. Porra, um tiro de Jiggle na cabeça. Ah, contou a kill. Matei! Uh, moleque! Agora eu tô com o que é isso? O que é isso? Sniper! Puta que pariu! Agora eu travo. Agora eu travo. É DMR, pô. É DMR? Ah, sei lá, hein? Vamos ver. Depois dela vem o M243. Eu ainda acho que eu vou travar, hein? Tô junto com o... Caralho! Matei e morri, cara! Como assim, velho? Não, não pode ser. Não pode ser, Berg. Não pode ser. Vai, jogo. Não quero ficar vendo essa tela, não. Tempo é... É... Status aqui. Aê, foi. 1249. 1249. Saiu do DMR? Uhum. Caralho, o maluco tem uma balada linda ali, fê. Cara, eu tô tenso, eu tô tenso. Não sei se dá pra perceber isso aí no vídeo, mas eu estou tenso. Saiu da minha aliança, viu? Colô na... Não? Uh, arreguei. Saiga. Arreguei. Se eu der, saiga. Se aí der nada. Não, não, não. Nossa, tem gente ainda na A91. Dedé maconheiro, véi. Que dó. Cadê? 2 barra 7. Agora que ele saiu. Eu tô em primeirão, é isso? Primeirão. Pô, vou no meu lugar. Agora que eu traumo mesmo. Sai, cara. Matei. Eita, caralho. Bom. Uh, matei 95 de eliminação. Conta como kill. Muito bem. Muito bem. Então, tecnicamente, tu não matou. Galera, esse modo é muito divertido, porém eu nunca me dou bem nele. Isso aqui acho que é a exclusividade do vídeo aqui, tá? Eu quase nunca me dou bem nele. Eu já cheguei no BF3, na faquinha, porém eu morri na faquinha. Incrível isso. É isso. Parabéns. Muito, muito foda. Tem alguns modos no BF3, inclusive, alguns servidores que eles configuram a Crossbow, né? No final. Tem de GL. Tem tanto, cara. Tem tanto. Muito louco. Mas da hora é quando só tem o Gun Master só de Premium. Daí é somente armas que são de DLC. Não tem Magna. É só pegar o spawn no mapa que fica fácil. E aí é só pegar o spawn. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. O spawns honrosas a ela aí no BF3. A Slug da 870 no BF3 era o caramba, mano. Ela tava até sniper naquela forma. Nossa, você tá louco. Você tá louco, mano. Nossa. Você tá louco, mano. Não. 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 Eu tenho mais. Não. O cara lagou pra mim aqui na frente E o outro de trás veio e me matou na saiga Acho que eu só matei um Na saiga, e olha lá Nem sei, tô preso na saiga agora, galera Estou preso Tem que pegar o cara muito de frente Porém, o que acontece aqui É que eu dei muito azar de Pode usar granada nessa porcaria? Não Os caras estouraram Foi um extintor aqui, então Meu Deus Cadê os caras? Matei um Matei outro Asval agora O Asval é foda pra caramba, hein Só que eles feiam com alguma mira, alguma coisa nela, né Não, tá com cobra Com cobra? Ah, que bom Matei outro, sniper Aff, agora é sniper Matei um Não, para de roubar aqui O 99 de assistência Agora contou, pelo menos uma Já tô na sniper Olha lá onde é que eu já tô, velho Tô lá na frente, então Faltam quantos slots Falta... É, 4 slots Toma Única Já foi um Meu Deus Aleluia, irmão Matei Só mais agora Acho que agora é só as pistolas pra mim Não 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 Aff Duas vezes eu morri pra essa M60 muito de cara Ok Ai, ai Galera, eu já tô pedindo pra vocês aí Deixarem, se possível Um joinha Um favorito E também o link do canal do Naruto vai tá aí na descrição, tá bom Entra lá Confere o conteúdo E se você gostar Peço que, por favor, se inscreva É, ué É, ué Puta que pariu, véi Não É muito azar É muito azar Seu Dead Caragon Car é hitkill É hitkill Acabei de crer Não é possível Vocês tão vendo? Quando eu falo que eu tenho azar no modo É isso aí que eu falo Olha só Não faz sentido isso, cara Tem um cara dentro da... Da... Caralho Fala que tem um cara dentro do caralho Aff, mano Hitkill da Deagle Para Duas vezes eu morri Hitkill pra essa merda Uh Cheio dezoito Caramba Ô, a única é boa, hein, cara Eu vi que você matou com ela Uma Eu gostei da única Ela é única Mano, tô lagando, véi Ah, eu matei alguém na faquinha Pelo menos isso Matei mais um P226 Matei um Pelo menos um na faquinha Já tô na P226 É a última? Não, a penúltima A última deve que vai ser a Magno, hein A Magno com bala... De Magno De Magno Lógico, né? É, ué Tá em corner Tô na 870 agora Ah Aff, como que eu errei? Como que eu errei? Errou Não, queima roupa no negócio ali Eu morri e não contou O tiro Certinho Certinho Vi copos voando ali ainda No chão Na hora que eu morri Você é louco, eu acho, velho Toma Vamos porra Vamos porra Se pra última é Ou é a faquinha Ou é a... É mesmo, né? Tem a faquinha Pode ser que seja ela É a facosa É a facosa É a facosa É a facosa golosa Ah, morri pra as vals Vem, vem Ué Bom, galera E o vídeo vai ficando bom aqui Com esse Kill aí do Naruto Na minha frente E Deixa aí sua Retirada Naruto Então é isso, né? Já que Já vai acabar Já? Ah, vamos mais uma A rodadinha já foi Não, cara O vídeo é longo O vídeo longo O pessoal não curte muito, não Ah, então O pedido meu aí Deixa o like no vídeo do Anadella Se inscreve no canal dele Se puder dar uma passada lá Como ele já falou Dar uma passada no meu É uma bosta o conteúdo Mas pode dar uma passada lá Então, é isso É isso aí, galera Muito obrigado aí Pela companhia Até aqui no final do vídeo Um abraço E até o próximo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho